Desastres naturais neve acontece e a loronhat fulano abril, resulta a maioria da comunidade e a área Lagoa Tastolo enfrenta problema bemós, onde consome o lor loron. Nunez Sanana Guzmão, halo iniciativa, onde oferece tanque, para a comunidade e a área refere, no Haruka Bombeiros, oferece quedas bemós, para a comunidade e a Lagoa Tastolo, onde beleuja, para a necessidade do lor loron. Comunidade e a área refere, senti contente, no apreciar, o asang, nebe, halo, usi líder carismático, ne, tamba bele resolve, onha preocupação, nebe, comandade enfrenta durante, ne. Ia vivam nemoz Sanana visita comandade sira e a Lagoa Aung, nebe hela e a Lona Okos. No Sanana descansa e tuan e a Lona Okos, onde sente rasik, sai nama comandade sira sente, durante e a Lona Okos. Ia vivam nemoz Sanana, mozacat, bakapela, hodiasai, oração, banai marromak. Nunez Timor-Leste, bel, ultrapassa lalais problema, nebe, comandade enfrenta, dadau, ne. População e fatene expressa ser necontente, hodiateten, agradeceba apoio, husi Sanana Guzmão, tamba durante, ne, governo, sidakfu, atenção, basira, liu, liu, bemós. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.